MÚSICA Lançamento do Wallace Pernambucano Chega a bola para o Fernandinho Tem a opção também Fernandinho Agora acabou MÚSICA 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 E o Vinícius lança muito longo, Guida, desculpou de cabeça e depois perdeu na corrida. Parou, esperou, jogou na área. Lucas Lima, coloca a bola dentro da área, afasta de cabeça a Ítalo. Chegou aqui rapidamente o Ítalo, pintou o cruzamento, na segunda trave a cabeça. Rizaldo tentou a bola na frente, desviou na marcação. Conseguiu bater. Rizaldo manda a bola para a área. Mais um que tira dali, o lateral Ítalo. O escuro tem gol. O primeiro do Salgueiro no cruzamento, desiu de cabeça, para afastar do Ítalo. O segundo metro, Joênia Bárbara. Flavio faz o detente, iniciando uma resposta, chega. Flavio faz a 2ª. Ela continua, Paulo Vitor dentro da área, para o pequeno. Espalma, Felipe Mosqueiro. É o mesmo comentário, eu discordo, acho que o Daniel tem que jogar mais perto, mais centralizado. Contra 4. O Lucas Lima venceu dessa vez. Agora a antecipação do outro lado do Ítalo. Foi o puxão, falta. Escapou do primeiro contato, tem espaço, lançamento longo, Ítalo no corte. O Lucas Lima venceu da área, para afastar do outro lado do Ítalo no corte. Ficou ali, o pequeno que abriu na lateral esquerda para o Ítalo. Bateu para o gol!